Música 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 Prepararam, a categoria 69 quilos Mike Denison Estamos no centro! Estamos no centro! Estamos no centro! Estamos no centro! Não! Não deixa! Ciraute! Ciraute! Eu já estou errada! Devota ele! Devota ele! Vamos regalos! Vamos regalos! Vamos regalos! Abreu! Alguém! Vamos regalos! Vamos regalos! Vamos regalos! É! Vamos regalos! Que Deus desacabele! A câmera vai descarregar. A câmera vai descarregar.